Fala galera, Anderson novamente no canal, vamos fazer um vídeo hoje de uma polêmica que está rolando sobre o especial de natal do porta dos fundos com a netflix, nunca vi pela primeira vez percebo quanto o conteúdo às vezes cresce e é bem mais visto e bem mais falado quando se cria uma polêmica em volta dele, talvez esse especial do porta dos fundos passaria batido esse ano, eu não acho o especial mais legal do que o especial do ano passado, do ano passado eles ganharam o Emmy com esse especial, então foi muito bom realmente do ano passado e esse ano o especial é legal, é até bom, eu acho que se perde um pouco quando um dos personagens se torna Lucifer ali, fica um lance meio jogo de videogame, mas tudo bem, o especial é até engraçado os seus primeiros atos e eu até acho que vale muito a pena assistir, mas o que envolve ali a polêmica que rolou é que dessa vez o Jesus não é como do ano passado, do ano passado Jesus usou droga, ele era um Jesus armamentista, ele tinha vários problemas, mas dessa vez ele é apenas um Jesus gay e você percebe como as pessoas acham que isso é mais problema do que coisas muito piores, você vê uma homofobia muito grande ali, pessoas que usam isso para defender a sua religiosidade, só que na verdade é um puro preconceito das pessoas ali e isso reverberou tanto que foi ali para alguns deputados que fizeram um coluio pedido aí para tentar tirar o especial do Porto dos Fundos, censurar ele, tirar do ar e também houve um fatídico episódio que um idiota foi até a sede do Porto dos Fundos lá, da produtora Itacom Cocteau Molotov lá, com a intenção real de incendiar ali o estúdio do Porto dos Fundos, que se não houvesse segurança ali na porta, parece que mais com que os molotovs seriam atacados ali, até incendiar ali, até com risco a pessoas, não sei se tinha pessoas trabalhando no momento, mas é um risco grande ali de você fazer um ato terrorista desse e aí você vê que chega a esse ponto e as pessoas falaram que estão fazendo isso em nome dos bons costumes, em nome de Deus, aí é uma falácia muito desordeira, muito ruim, você percebe que as pessoas estão usando as coisas para um modo muito ruim, a gente aqui do rolo cassete abomina qualquer tipo de censura ou qualquer tipo de preconceito ou ato terrorista em si, como foi feito contra o Porto dos Fundos. Acredito que muitas pessoas não gostaram do conteúdo por religião ou por algum outro motivo, ou até pelo conteúdo não ser tão bom quanto do ano passado, como eu mesmo disse, mas tem ali o direito de se deixar ele na plataforma para quem quiser assistir e para quem quiser passar batido, existe outros conteúdos, existe uma pluralidade ali de conteúdos na Netflix, conteúdos religiosos também, conteúdos de diversos lados políticos, de diversos lados religiosos, então acho que a Netflix, ela preza pela liberdade intelectual de todos os seus artistas, então eu acho isso muito legal, eu acho que o Porto dos Fundos, ele assume ali o viés que ele tem ideológico de criticar, tem pessoas que dizem que eles não criticam outros temas ou religiões que são aí um pouco mais fervorosas, eu não acho, eu acho que as religiões todas são muito fervorosas, inclusive houve um atentado, então acho que não tem como dizer que um atentado é menor que o outro, são religiões que chegam a fazer atentado, então acho que isso é um fanatismo religioso e eu acho também que o Porto dos Fundos, o coletivo, eles criticam sim várias outras religiões, vários outros temas, tem muitos vídeos, se você acessar o canal do Porto dos Fundos, você vai ver vídeos criticando diversas religiões e fazendo, brincando com todas elas, então acho que é um conteúdo válido, é um conteúdo que pode não ser bacana para uns, mas aí não temos o direito de tirar esse conteúdo, de boicotar esse conteúdo, temos o direito de não assistir, temos o direito de avaliar mal, temos o direito de falar mal nas redes sociais, mas o direito de tentar tirar do ar ou fazer um ataque terrorista, isso aí já é fascismo, isso aí eu acho que não caberia realmente, o Porto dos Fundos fez um filme ali com a Netflix, a Netflix renovou para que eles façam outro especial no ano que vem, eu acredito que eles vão vir novamente com esse teor, que eles têm esse teor de blasfêmia, esse teor de crítica com religião, de crítica com quem está ali no poder, e às vezes não é nenhuma crítica aos religiosos em si, às vezes é uma crítica à instituição, existem pessoas de mau caráter em todas as instituições, eu acredito que a brincadeira, ela deve ser válida e respeitada e cada um assiste o conteúdo que lhe é interessante, né, como alguns conteúdos abrangem mais um universo todo, outros conteúdos são mais nichados e vão abrangir poucas pessoas, mas eu acredito que quem faz esse tipo de conteúdo sabe muito bem o que está fazendo, sabe que não vai atingir muitos, sabe que vai ter críticas e está pagando para fazer isso, né, pagando o preço para fazer esse tipo, isso é uma liberdade artística que eu sou totalmente a favor, eu acredito que o especial do Porto dos Fundos poderia ter sido melhor, mas é um especial legal até o primeiro ato, depois vira um pouco de videogame ali e não fica tão legal, mas pra mim não tem nada a ver você criticar ele por ter ali um Jesus gay, até porque teve um Jesus muito pior no outro especial e a crítica não foi tão grande, pode ter havido críticas, que eu acredito que sim, mas não chegaram ao ponto de tentar tirar do ar ou fazer um atentado terrorista. Então fica aí esse vídeo um pouco diferente, não falando muito do especial em si, mas falando mais da polêmica envolvendo e deixando claro que todo tipo de censura será repudiada no nosso canal e a gente não é a favor de censura, nem ato de terrorismo e muito menos ato de preconceito. Então vamos prezar aqui no canal para a liberdade artística, para que todos os artistas possam produzir o conteúdo que achar relevante e todo o receptor do conteúdo também escolha o conteúdo que achar relevante para assistir. Pode criticar, pode não assistir, mas não queira boicotar, vamos deixar uma democracia livre para que todos possam se expressar e fazer o conteúdo que lhe cabe ali, o conteúdo que lhe agrada. Então até o próximo vídeo galera, se você acha esse tema importante, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e comentem aqui se você acha que o Porto dos Fundos está certo, está errado, se pegaram muito pesado, se não pegaram, vamos fazer uns comentários aqui e vamos dialogar mais sobre essa situação ocorrida com o coletivo Porto dos Fundos e o especial de Natal do Netflix Porto dos Fundos. Valeu galera!